Esses dias eu ouvi-se um presidente de um jornalista que ele soube muito bem definir a função de um parlamentar. Ele disse que a função de um parlamentar é usar a palavra para explicar o Brasil ao Brasil. Essa é a função do parlamentar. Essa é a função que nós temos que ter. Daí a imperiosa responsabilidade dos nossos atos aqui. Quando eu vejo o senador utilizando o seu tempo para falar ao Brasil na utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, essa é uma responsabilidade porque nós temos que defender a ciência. Jamais essa medicação sem nenhuma comprovação científica. Então, explicar o Brasil ao Brasil. Eu vou tentar, humildemente, tentar fazer algumas colocações. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem três objetivos. Ela é assinada por um terço dos seus membros, de senadores. Ela tem um fato determinado. E ela tem um prazo certo. Isso está previsto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. A CPI já deu uma contribuição muito grande para a população brasileira. Se não fosse a Comissão Parlamentar de Inquérito, o governo federal não tinha corrido para vacinar a população. E mais pessoas teriam pagos com a própria vida. Se não fosse a Comissão Parlamentar de Inquérito, nós teríamos a efetivação de contratos bilionários. A CPI tem um papel. A CPI jogou luz na função do Senado. A população começou a conhecer quem são os senadores que representam, que fazem esse Brasil um Brasil melhor. Quem são os senadores que estão efetivamente defendendo a ciência, defendendo aquilo que é o principal bem jurídico, que é a vida humana. A CPI tem esse valor. Só que imaginava-se que a Comissão Parlamentar de Inquérito fosse apenas buscar a omissão do governo federal e dos seus secretários e ministros. Fatos. O presidente apostou no tratamento precoce. Crime de charlatanismo. Fato. O presidente apostou na imunidade de rebanho. Isso é crime de pandemia qualificada. Isso é crime hediondo. Fatos. Foi provado aqui que os ministros da saúde não tinham autonomia no Ministério da Saúde. Tinha gabinete paralelo. Não existe gabinete paralelo na estrutura do Estado Democrático de Direito. Crime de usurpação de função pública. Fato. A CPI provou que o governo federal recusou 101 ofertas da Pfizer. Prevaricação. Crime. 319. Fato. A CPI também provou que os nossos irmãos em Manaus morreram por falta de oxigênio. Isso não se faz. A CPI está provando irregularidades no contrato da Covaxin. Corrupção passiva. Que nem precisa. Quando eu vejo senadores falando aqui que precisa da obtenção da vantagem, não sabe nem a diferença de um crime formal para um crime material. Basta solicitar. Já está consumado o crime. É um fato. E contra esses fatos não há argumentos. A CPI provou e provou de forma contundente que o presidente não faz uso de máscara. É contra o distanciamento social. É contra a utilização de álcool em gel. Isso é crime de infração administrativa previsto no Código Penal. É preciso explicar através da palavra. Mostrar o Brasil ao Brasil. Porque o principal bem jurídico, e isso eu aprendi no banco da faculdade, é a vida humana. Eu respeito a integridade física e a saúde. E é necessário que a população entenda a responsabilidade do governo federal no agravamento da pandemia. Porque nós já estamos chegando a 600 mil pessoas que perderam sua vida. E quanto que vale uma vida humana? 20 milhões? Com sequelas irreparáveis? A vida humana, ela não é uma pauta de ideologia de esquerda ou de direita. A vida humana, ela não é uma pauta de governo ou de oposição. A vida humana é uma garantia constitucional. Isso não sou eu que estou falando. É o artigo 6º e 196 da Constituição Federal que está expresso quando diz que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. Isso é um fato, isso é um fato incontestável que nós devemos estar aqui falando dioturnamente. Mas agora, a CPI jogou luz para um fato que eu jamais pudesse imaginar que eu iria presenciar. Um hospital chegar ao ponto de determinar prazo de permanência em UTI e depois deixar esses pacientes à própria sorte com tratamento paliativo? Isso é crime de homicídio qualificado com recurso que dificulte ou torna impossível a defesa da vítima. Isso está lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que é crime de hondo. E pra quem sobreviveu, como o senhor que está aqui, isso é um crime de homicídio qualificado por esse recurso que torna impossível a defesa da vítima? Na forma tentada, porque não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles. E é necessário, e eu faço um apelo, para que essa comissão parlamentar de inquérito, efetivamente, atribua responsabilidade, não só do Presidente da República, mas quem de qualquer forma tenha concorrido para a prática de todos esses crimes. Eu jamais podia imaginar que você dá entrada no hospital com o CID, com o Código Internacional da Doença da Covid, e que depois é alterado isso. Isso é crime de falsificação de documento público. E quem usou o documento é o uso de documento falso. Nós não podemos permitir isso. É preciso explicar isso ao Brasil. O Brasil tem o direito de saber isso. E volto a falar, isso não é uma pauta de um partido A, B ou C. Essa é a pauta de quem luta para preservar o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito da integridade física e da saúde. Não é à toa que quando abre alas do Código Penal, ele começa nos crimes contra a vida, porque o principal bem jurídico é a vida. Ele não começou com os crimes contra o patrimônio, mas foi com os crimes contra a vida. Homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Mas é preciso que essa CPI dê uma resposta. E que nós tenhamos o comprometimento de também, eu espero que o Procurador-Geral da República, ele tenha como bíblia a Constituição da República Federativa do Brasil. Ele saiba que ele é o guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu queria muito que a Procuradoria-Geral da República tivesse uma atuação mais contundente durante essa pandemia, porque é uma instituição de extrema importância para combater toda e qualquer forma de conduta ilícita e ilegal. E eu quero aqui fazer essa minha explanação nesse sentido. Hoje, buscar, Sr. Presidente, agradecer aos senhores que aqui tiveram a coragem, porque eu costumo falar que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar a sociedade. E o que que eu, o que que nós, o que que vocês estão fazendo para transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, inclusiva e plural? É isso. É necessário que a gente faça essa autoanálise, essa percepção. É necessário que nós... O senhor fez um juramento quando fez um curso de medicina. Nós temos uma responsabilidade, os senadores têm uma responsabilidade aqui nessa Casa. Então, eu espero, efetivamente, que essa comissão parlamentar de inquérito individualize a conduta de cada pessoa, de quem, de qualquer forma, tenha concorrido para esse agravamento da pandemia. E volto a falar, quando eu atribuo a responsabilidade do Presidente da República, é porque quem detém a pessoa jurídica de direito público externo, que tem legitimidade para celebrar contrato na aquisição de vacinas e insumos, é o Estado brasileiro, através do Presidente e dos seus ministros. E quando ele se omite, o Código Penal é claro quando diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tem, por lei, a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E essa é a obrigação do Estado brasileiro preservar a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. E se o Presidente opta por não adquirir vacina, ele está dando causa a um nexo causal entre a conduta e o resultado, entre a inação dele e o resultado. impõe-se a condenação, impõe-se a responsabilidade. E digo mais, a ação dele é dolosa, porque o conceito de dolo do Brasil está expresso no artigo 18, diz-se o crime doloso quando a gente quis o resultado. Foi adotada aí a teoria da vontade, dolo é a intenção, mas o legislador foi sábio. Desde 1940, o Senador João Paulo, ele usa uma conjunção alternativa, ou assumiu o risco de produzir o resultado. O Presidente é responsável por ação e por omissão, e por dolo. Seja dolo direto, seja dolo indireto. E quem, de qualquer forma, tenha concorrido por isso, deve ser responsabilizado. Isso não sou eu que estou falando. É o Código Penal. Quando trata do concurso de pessoas, ou co-delinquência, o concurso de agentes expresso no artigo 29, quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este combinado, na medida de sua culpabilidade. Essa CPI já deu uma resposta muito positiva à população brasileira. Eu tenho muito orgulho de estar nessa legislatura com colegas, como o senador Randolfe, como o senador Jampolco, a senadora Soraya, a senadora Zenaide, tantos senadores que estão aqui na defesa intransigente do verdadeiro Estado Democrático de Direito. porque, como teve grande repercussão aquela minha fala, senador Randolfe, aquela fala, se eu me omitisse aqui, a minha omissão seria um ato de covardia, porque no meu local de fala, eu estaria negando vez e voz a tantas famílias que sofrem o que eu sofri. A omissão dos senhores seria um ato de covardia. Talvez não com uma sanção penal ou jurídica, mas pior do que uma sanção penal, é uma sanção moral. Essa é a opção moral que a gente se cobra. Eu podia ter feito, agido, para impedir que 599.414 brasileiros e brasileiras pagassem com a própria vida. Eu queria entender se essas pessoas têm efetivamente consciência do mal que fizeram ao país. É só isso que eu queria entender. Finalizo com a frase de um poeta que eu gosto muito, que é Tiago de Mello, que ele diz o seguinte, nós não temos caminho novo. O que temos de novo é o jeito de caminhar. E é esse jeito novo de caminhar que eu quero sempre estar aqui, dentro do Senado, implementando, junto com os meus pares, para construir aquele Brasil que eu sonho, igualitário, justo, fraterno, inclusivo e plural. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento e agradeço a V. Exª, senador Contarato, inclusive pelos momentos que a V. Exª tem proporcionado à SCPI. A SCPI se tornou não somente um grito de basta aos crimes da pandemia, através de vacilência, se tornou também um grito de basta à intolerância.